Música Conta um pouquinho pra gente, olha, conta Então, gente Oi, gente, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje Aonde que a gente tá? Iguape Iguape, Otávio Hi, baby Fernando Hi, tudo bem? E depois dessa, da estrada que eu filmei Demoramos seis horas pra chegar Estamos aqui em Iguape, tipo, são dez, onze horas, né? Onze e quinze Onze e quinze, não tem uma Viva Alma na rua Só a gente Viva Alma é ótimo Quem é? Viva Alma Viva Alma E a gente tá indo pro hotel agora A gente tá indo pro hotel E a gente tá vendo aqui as coisas É uma cidade bem peculiar Entendeu? É mais ali pra frente E, bom, pra quem não sabe, pra quem tá vendo esse vídeo hoje Nós somos maquiadores E estamos fazendo um job aqui Uma, umas das, três das, quatro diárias, eu acho Vou chegar no hotel E mostrar pra vocês Tchau E mostrar pra vocês Como é aqui Como é o hotel onde a gente tá hospedado Esse aqui, pra quem não sabe, é meu tio Otávio Que é maquiador também Certo, Otávio? Certo Fala, oi Oi, tudo bem, gurias? Gurias Tô aqui nesse trabalho com a Nicole Tá muito legal, é uma cidade bem diferente E bem pequena também Mas eu gosto muito Muito diferente do que eu já vi no mundo Se a gente ver uma van na rua É a nossa Tá vindo uma lá E A gente tá chegando no hotel A gente foi jantar um pouco agora Estamos caminhando como nunca caminhamos em São Paulo Livre, leve e soltos Ai, vão matar A van vai nos matar Tchau Sabia que era Sabia que era o piercing Causando Quem é o piercing, Otávio? Ai, é um motorista Quem é essa gente na esquina, hein? Sei, Otávio O hotel é a Kibe Acho que eu moro aqui, Otávio A gente tava caminhando livre, leve e solto Eu tô correndo Quem é essa gente na esquina, eu vou saber Todos os amigos Aquele é o João Pedro A gente foi com a gente, amiga minha A gente tá chegando aqui no hotel A gente tá chegando no hotel O hotel tá fechado Vem cá Que bomba aqui Coloca aqui no lado Aqui, ó Mostrando o hotel pra vocês Pegar aqui a chave Esse aqui é um dos melhores hotéis da cidade Nas diárias Mas não Eu gostaria da chave do número 8 Número 8? Fernando Ali é o 8, Fernando Ah, número 8 Isso Boa estada pra senhora Obrigada Bem-vinda em quarto Obrigada Ó Número 8 Nosso quarto Nosso quartinho Cama do Fernando A minha E a do Otávio Ali está A TV As duas janelas E algumas coisas Abre a TV Vai E aqui Nossas roupas E aqui o banheiro Bom, gente Agora eu vou dormir Você tá fazendo o reality show da tua vida? Não, mas eu tô mostrando pras meninas É... Você faz o reality show? Hoje? Não Pode falar, Nicole Não, não A gente aceita participar Um dia Aceita participar Um dia Do teu reality Não, mas eu não tô fazendo reality Eu tô mostrando pras meninas hoje Hoje Da minha viagem Ele tá tirando foto minha E eu tô de calcinha Para, Otávio Eu vou te filmar De cueca Ai A foto da menina De calcinha Vou vender Vou vender A empresa Galera Olha o que eu tenho A foto da menina Olha isso Gente, olha isso Otávio Eu vou postar Eu vou postar Eu vou postar Eu vou postar Eu vou te filmar Eu vou te filmar De cueca Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu posto na internet Aposta Aposta É um dia Eu posto Eu vou postar Last video Last video Tá postando agora Larga Last video Eu vou postar agora Tá sem internet Gente, estamos aqui No nosso primeiro dia Em Iguape Aliás, segundo Só que dia a dia É o primeiro E a gente tá indo Na Orla Agora Passear um pouco Porque a filmagem Começa só às 4 da tarde E vai Sabe-se lá Deus Daqui a horas E E é isso Eu vou mostrar pra vocês Um pouco de Iguape A gente vai dobrar aqui Essa rua direita E vou mostrar pra vocês Meu dia a dia Aqui um pouquinho só Até o A gente ir embora A gente vai embora Na sexta-feira E hoje é quarta A little Michael A little Michael Tá ali, ó Aqui Tá bom, gente Já volto Bom, gente Estamos aqui Voltando pro hotel Talvez Oi E nós fizemos algumas compras Em Iguape Algumas compras Porque eu não comprei um chapéu Não, eu comprei Eu comprei esse chapéu Boné De boné De... Como é que se chama aquele negócio De... De... Aquele esporte americano Do... Baseball Baseball É... Boné de baseball Em Iguape O Otávio comprou esse aqui Feminino Só que ele... Protege bem meu rosto Tirou as flores E aí com o boné Veio esse bagulhetes aqui E o Fernando Que elas são as minhas amigas E aí Ela tá levando presente Tô levando presente pra fazer um sorteio Já Para as fãs Para as fãs Oi fãs Da bobeira Mãe Eu cheguei tarde Mas eu falei Você também é amigo da blogueira Saime Tá O que é bobado? A blogueira Saime Foi reconhecida aqui Igual Na ramácia São as bobadas E aí agora A gente tá voltando pro hotel Pra deixar as coisas E a gente vai almoçar Entendeu? Ou a gente vai almoçar Com a filmagem Todo mundo junto Então gente A gente tá aqui no primeiro dia de filmagem O Otávio Eu Fernando tá lá E eu vou mostrar agora pra vocês Lá dentro do camaleão Que é o carro que a gente tá ficando Que é o carro Um camarim Na verdade Que a gente fica Então vem cá Vamos falar comigo Para babaca Vem comigo Ó gente Aqui dentro Aqui são as coisas do Otávio Ó Ali a cadeirinha Que é cliente dele Entre aspas Senta Que é o ator ou atriz Tá Aqui tem um Negocinho pra gente ficar Tá usando agora isso aqui Pra maquiar Tô Assim na pele Aqui estão as minhas coisas Ali tá a cadeira Que eu tô maquiando e tal Ali tá o Fernando As coisas dele Pronto agora Aqui tem algumas coisas minhas Que a gente tá usando Espelho Espelho Ali é um toalete E um lugarzinho Aqui tá um Um armário E aqui Mais um sofazinho Frigobar pra gente Um armarinho E ali é a Porta que a gente sai Aqui a gente tem uma TV De plasma Com Algumas coisas Alguns sons E tal E Aqui tem mais uma Um negocinho Pra colocar roupa Né Pendurada aqui E tal Então é esse lugar Que a gente tá ficando A gente vai ficar aqui Três dias Então aqui que a gente vai ficar Pra maquiar Vou filmar aqui pra vocês Ó Fê Fê Dá oi Gente A gente tá aqui na filmagem Que horas são? Dez e pouco Dez e pouco Essa aqui é a Sara Figurinista Ela tá fazendo O figurino do filme O Otávio Você já começou Já foi E hoje Pera, pra onde eu vou lá? Onde é que eu vou? Aqui Eu me perdi um pouquinho Tá Vou olhar pra lá Agora Já sai Meu A gente quase sequestrou Um cachorro A gente quase sequestrou Um cachorro Achando que ele tava abandonado Mas não tava E a gente queria entrar na casa Pra buscar um cachorro De noite O cachorro do escuro O bloco era do escuro O Fernando chegou aqui Ai, eu não tô me gostando, gente Como é que aconteceu de homem? Agora sim Agora tô melhor Assim, agora não me favorece E agora Quando eu voltar pra casa Eu faço o vídeo Fazer encher essa tese Ah, não, gente Não Corta Olha aqui Corta Não tá dentro Bom, gente Já são 11h30 da noite Meu olho já caiu O direito E estão tirando foto da gente Que a gente é muito famoso Entendeu? Eu tô chique Porque eu sou muito chique Ai, não gostei Vou tirar o creche Daí não vai aparecer Ai, mas corre aí, minha gente Vamos ver Se não ficou melhor Eu sei Mas eu falei pra ti Mas eu deixei tu tirar a foto minha? Ai, ficou bem melhor Sei Bem melhor Você já tirou? Tira essa maletinha aí Que tá trabalhando meu padre Que faca Adoro Meu senhor Ai, bom Limpa a cena Dirige Senta Pode sentar do lado dele Quando você tá Água ou copa Porque eu coloco ótimo aí Deu um plano Deu um plano Quer que eu coloque bem Pra mexer assim? Acho ótimo Aí a gente vem Ah, ficou ótimo Não é melhor tu tirar na horizontal? Ah, pode Você piscou bem na hora Mas acho que na horizontal é melhor Ah, tira com o meu Tá muito fofo Sua foto realmente Horizontal é melhor Tá, vou tirar na horizontal Isso Lógico Lógico Eu faço com o meu Faz Que ali é o produtor Ó, gente Ó, vê se ficou melhor Na horizontal Pra você Ó, aí tu pega E faz assim, ó Olha que linda Não, ficou linda Ficou natural Entendeu? Tá bom Então, gente A gente tá aqui Já são 11h30 da noite E a gente tá bem cansado Imagina Senta aqui Vamos sentar Se apresenta pra minhas meninas Que meninas? É do YouTube Né, sei Não, eu gravo vídeo pro YouTube Tá? Senta aqui Ah Te apresenta Olá, boa noite Sou Silvana Tô nessa com eles Tá uma noite linda, por sinal Valeu O que que tu faz da vida? Bom, eu trabalho com figurino Eu costumo vestir as pessoas Tá, é isso É um fantasma Ai, tô bem engajando aqui Tem uma ligação de quem será Meu Deus do céu E cara É A gente tá aqui E Tá bem punk Porque eu tô com sono Ele também Só ela que não tá Eu tô sim Tá? Tô Olha o Flair lá atrás Olha o Flair Não tem mais Não tem mais E a gente tá aqui E tá bem cansado O Fernando tá vindo Ele vai ficar bravo com a gente Porque a gente falou que ia jantar E não voltou até agora Eu tô sim Eu tô sim E aí E aí Obrigado.